Beleza Eu tô com medo, eu não gosto desse jogo, véi Vambora, vambora Tá bom aí pra vocês? Tá Ih, rapaz, tá lá Tá, fechou a porta, né? Aqui era a porta pra sair, mano A gente tem que encontrar a saída, esse é o objetivo do labirinto Eu não sei se tem alguma coisa a ver as coisas aqui Acho que não Bom, a gente... Vamos observar, né? A gente tem um quadro muito bonito Um bong aqui, né, mano? Um narguilê Bong é outra coisa Narguilê Tá, olha! Easter egg aqui Peraí, ah, meu Deus Cara, não é o cara do... É o John Marston, não é? Do Red Dead Redemption Igualzinho Ó, Haran 2014 Vambora Ah, não abre Cara, eu tô ouvindo um barulho de... Ó, uma Excalibur aqui Falaram pra eu tentar encontrar essa espada que ela tem escondido em algum lugar no mar E ela é boa Ó, a porta aberta ali Ó, essas daqui não abrem, galera Aparentemente não abrem Será que nenhuma vez elas abrem? Ó Ó Bom, vambora Ó o carrinho de bebê Eu odeio o carrinho de bebê, véi, isso em jogo, né? Ah, meu Deus Tem lanterna? Não tem lanterna Ó lá Ó Ah, beleza Ó, a porta... Voltamos pro lugar A porta de saída não é mais porta de saída Vai se ferrar A mesma coisa por enquanto, né? O John Marston tá ali ainda Eu não sei o nome do John Isso aqui eu não lembro se tinha esse armário Não me liguei Ah, tá a mesma coisa Não dá pra correr, tá? Só pra avisar Eu não vou verificar as portas Tá aberto ali de novo Vambora Cara, eu vou aumentar o som muito Ai, meu Deus Ó, fechou de novo, mano Ó já Ih, rapaz Tem um ursinho ali agora Eu não quero entrar Mudou, mudou, mudou Aqui tá igual O John Marston tá ali Tem esse ursinho Esse ursinho não tava aqui Tava? Não tava, né? Ou tava? Acho que... A cadeira tava Eu não lembro do ursinho Ah, rapaz Ó lá, mano Ó lá, mano Cara, que medo, véi Você fica aqui Você fica aqui Ah, mano Tá apagado aqui agora, véi Cadê o ursinho que é o no chão, mano? Ah, mano Tá mais escuro Não tem lanterna, velho Tomara o susto também, né? Tomara que eu sei, véi Vambora Pera, gente Fechou de novo, mano Vocês falaram pra baixar um pouco o som Ou deixar alto mesmo? Eu vou deixar alto Tô nem aí Mas fuder Ai, mano O ursinho O ursinho mudou de cor Tá bom, vai Ó o ursinho rosa Ah, filha da puta Não, mano Só faz uma vez Pensei que se eu voltar Será que eu faço de novo? Não Tá Ah, carrinho Sai fora, mano Não me segue, não, mano Não vem, não Pra onde você vai? Mano, tem alguém andando comigo aqui, véi Filha da puta Eu vou falar palavrão pra cacete Cara, nesses Cadeira desgraçada, véi Ai, mano Pô Ah, mano Ó lá, véi Tá claro agora Tá, tá Tá, tá claro de novo Filha da mãe Vai bater na porta Desgraça Ó, o computador Tá ligado agora Não consigo ver Tem nada ali, mano Ai, tem um cara ali, véi Mano, tem um cara ali Ah, mano Como que eu vou passar ali? Olha o tamanho do cara, véi O que eu faço? Tá, vambora Ah, a porta abriu Eu tenho que ir lá, mano Esse cara tá de costas Tá olhando pra mim A vida da puta Desgraça Ah Ó o bagulho caído agora Peraí, peraí Vamos fazer um desafio Tente não tomar susto Tente não tomar susto É o desafio Peraí Caraca, mano Vocês não estão entendendo Tá muito arrepiado Os pelos do braço Até de outro lugar Tá Não bate na porta não, mano Ih, deu pau no Ih, deu tela azul aqui No notebook, mano Vamos formatar, véi Eita, quebrou Quebrou tudo aqui, ó Tudo quebrado, ó Agora que eu reparei, ó Caiu os livros da estante Tudo destruído, ó Tudo quebrado aqui, ó TV quebrada, ó FTW For the win A marca da TV Ó, tudo quebrado Tudo quebrado Tem uma bola aqui agora Dá pra chutar a bola? Não Ah, beleza E agora? Eu tento abrir, será? Vai Não dá Não dá Não dá Tá Não sei o que eu faço, véi Eu tô com medo De tomar susto Ai, mano Eu vou tomar susto agora Certeza, véi Não abre, ó Não sei o que eu faço Abriu Por que você fez isso comigo? Eita Tudo com água Eu não quero entrar aqui, véi Ó, na moral Peraí, 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 peraí 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 que eu não tô conseguindo ver o negócio aqui Tá Tá, vambora, vai Eu tava lendo os comentários um pouco Mas tá muito alto agora o jogo Tá muito alto Tá muito alto Meu Deus Que vento Não sei o que tá acontecendo Ah, eu não consigo passar E agora? Eu consigo? Será? Ah, eu pulo Beleza Achou que ia me enganar, né? Certeza, tipo Você tá tão tenso Que você esquece que dá pra pular, véi Nossa, que barulheira, mano Se eu tomar um susto agora Eu vou ficar muito puto, véi Tá muito barulho Estou surdo É a mesma coisa de novo Caraca, alguma coisa me empurrou, véi Duas vezes seguidas é a mesma coisa Fecha a porta, por favor Tá muito barulho Obrigado Ai, meu Deus Que susto Desgraça Tomei susto com a luzinha Barulheira, véi Olha, tem um corpo aqui, ó Olha Com a faca fincada Vocês não conseguem enxergar, talvez Mas é um corpo O corpo tá dentro daquele saco do ML, sabe? Aí, beleza Ficou tudo bom de novo Mais ou menos, né? É, filha Passou alguma coisa aqui Passou alguma coisa aqui Passou, mano Só falta eu ter tomado susto pra nada Eu vou morrer Ah, mano Apareceu o cara do Red Dead Redemption aqui, velho Tô falando pra vocês, mano Eu não pisco Não tô doido Agora tá tudo novo de novo Tudo novo, ó Cadeiro, ursinho Não tem ninguém Qual o objetivo disso aqui? Alguém perguntou, velho Ah, mano Eu não sei, velho Eu só preciso sair daqui Eu não sei Tá muito escuro isso aqui, cara Tem uma lanterna aqui Eu posso pegar a lanterna? Aí, cara Eu tenho lanterna agora, velho Puta vida Muito bom Ah, eu quero ir no escuro É mentira Tá, agora tá aberto o total, galera A lanterna Ó, até tá tudo quebrado aqui Pra que isso? Pra que? Desnecessário Tacaram uma flecha em mim, mano Ô, mano Tá dando uns arrepios Absurdo, velho Passou um anão aqui O que foi isso? Ah, mano Olha isso Tá sumindo as coisas Não é bug, não É do jogo mesmo Eu acho Essa porta não abre Às vezes diferente Pra que? Pra que? Desnecessário Ai, meu Deus Por que apagou minha lanterna? Apagou sozinho Não fui eu Ah, mano Vai a merda Dá pra abrir, pelo menos? Será? É um filho da mãe, né, velho Ai O cara é bom, cara O cara que fez isso aqui é bom, velho Vai se ferrar Ô, mano Nossa, criança de novo, velho Ah, tartaruga Você é muito bonitinha Tá mais bagunçado Oxi Ai, Jesus Eu não consigo falar, velho Ah, filha Fica Cara, a galera vai clipar muito isso aqui, velho Tô até vendo Isso aqui tinha? Da onde veio esse barulho, velho Tá caindo na cadeira aqui, mano Ai, Jesus Até onde vai isso aqui, hein? Eu quero muito Eu vou chegar até o final, velho Eu quero saber Não fechou a porta E agora? Monta lá embaixo, vai Vai fechar Quer ver, vai fechar na minha cara Não vai O que eu faço agora? Ah, mano Vai se ferrar, desgraçado Eita, abriu inteira agora Ai, a criança tá ali, velho Ai, a criança tá ali, velho Isso é feio, hein? Isso é feio, hein? Não sei o que eu faço com você Não sei o que eu faço com você Eita, eita Eita, tô muito louco Eita O cara tá bêbado Ai, não bate não Ih, rapaz Ih, rapaz Tá rolando Tá andando até mais rápido A porta não A porta não abriu, cara Ai, meu Deus Eu não consigo abrir mais nenhuma porta Não sei o que eu faço Ô, 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 opa Tem um bug aqui, hein Eita O que é isso? Parou Eu achei que era um bug Não, era pra acontecer isso Pelo jeito Ah, mas eu vi Eu vi uma luzinha aqui, ó Tô vendo lá fora Tá Abriu uma porta agora O que que abriu aqui atrás? Não Abriu uma porta Ah, abriu lá Não dá pra bater Ah, mano Não desliga minha lanterna Desligou de novo E agora eu não consigo ligar mais Ih, rapaz Eu não consigo ligar a lanterna Eu tô enxergando nada Nada Ficou estranho demais as coisas Tá A criança tá aqui Não liga a lanterna Por que que eu tô tentando abrir a porta Se a porta tá aberta? Não tô enxergando nada, cara Não tô enxergando nada Nada, nada, nada Tô, tô indo Cara, tá muito ruim isso aqui Voltou Tá Porta tá aberta Tá aí Ah, fechou a porta Mano Abre a porta, cara Tem alguém aqui fora, mano Tem uma luz vermelha aqui, ó A luz tá ficando cada vez mais vermelha O cara tá aqui na porta A impressão minha tá enchendo Eu não consigo mais ligar a lanterna, galera Ah, velho Faz isso não Pô, tá enchendo de água Nossa, olha isso É sangue Nossa Tudo é corpo no chão Tripa Nossa, gente Ó, uma cabeça aqui, ó Ih, rapaz Tá tudo inundado de novo Não consigo abrir ainda a lanterna Já é Ih, tu tá em pé Nossa, isso é horrível, gente Tá muito alto Ah Desgraça Era isso Tá Vomitei Estou vomitando Enchendo balde de água Não consigo sair do quarto, tá Ai, abriu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Faz parte ainda do negócio Não acabou, não Peraí, gente Peraí Peraí, gente Não me assustei dessa vez Já tava esperando Vai se ferrar Tá Criança sumiu Beleza Tá Não vai me pegar mais Porque esses aí Esse aí tá fácil Parou Meu cara não anda Desligar Cadê ela? Ai, o cara tá ali, velho Liga de novo O cara sumiu Olha o cara lá Mano, eu não sei Eu ando quando tá desligada Pelo menos E o cara tá chegando mais perto Eu não vou apagar de novo Vai se ferrar O cara mudou de lado, mano Eu sabia Isso Pega Cara Que foda isso aqui O cara que fez isso aqui Tá muito de parabéns Cadê o botão? Ah, de novo Ah, de novo, mano Tá tudo diferente agora Tá E aí Eu não sou eu que tô controlando Tá E aí, mano Qual a brisa? Vai me dar um susto Não sou eu Esse foi muito fácil, cara Eu tava esperando já O bobão Tá Temos três corredores Vou entrar nesse Claro, né Uma cozinha Eu não posso ligar a lanterna ainda Tá Não tem mais nada aqui Ok Tá A gente tem a porta lá E Tem alguma coisa diferente pra cá Ah, parece que não Eu tô passando mal, velho Essa cadeira de rodas Não tava aqui, tava Ainda não posso usar lanterna Tudo na mesma Ó, não tá Algumas coisas não estão quebradas A prateleira lá tá Ah, cadeira Ah, essa porta abriu Ah, não É o meu quarto Mas não tava aberto, né Esse armário tava fechado Tá tudo revirado Ó, planta na cama Vamos ver agora na luz aqui Ok Temos alguns whiskeys Comida Comida, água Mas tudo tranquilo Ai, Jesus Aquela ali continua fechada Prova... Não tava aberto isso aqui? Não tava aberto isso aqui? Não Não dá pra enxergar, cara Então, eu vou entrar em tudo de novo Vidro quebrado Bugados aqui Não tem nada aqui, hein Porta continua fechada Meu quarto ainda tá de boa Aquele que abre do jogo Então, é como se tivesse trancada Não tô entendendo agora Uma sopa muito louca Tinha pratos aqui já Não sei O botão de liga e desliga lá Será? Não Tem mais botões desses? Será? Cara, não sei Acho que... Ah, a chave aqui, ó Não é aqui Não é aqui Só tem uma porta aberta Fechada, né? Então, é a última lá Eu vou tomar susto agora Não é também Pra que que eu peguei a chave? Ué? Eu não peguei a chave? Tem alguma outra porta que eu não sei? Essa porta tá fechada Mas não Ó, mais uma... Ah, eu tenho que achar as chaves Tá A gente tem que achar as chaves Ok Beleza Onde tem mais chaves? Vamos ver aqui na cozinha Difícil, hein? Tem uma aqui, ó A gente achou três, né? De sete Filha da política Você é um vilha da política Aqui não tô vendo nada Opa Segure pra procurar Achei uma gásua Olha que interessante Aqui tem que ter, velho Não tem Aqui Ah Tá enchendo Ué? Meu Deus Que loucura foi essa? Tá Aqui continua muito escuro Ai meu Deus Tá Ah, não tem o que fazer, velho Esse baú Não A gásua é pra abrir alguma coisa, galera Algum baú Alguma coisa Era pra dar pra abrir Mas não dá Tô mais... Agora tá difícil Agora tá difícil Tá difícil agora Entender o enigma aqui Não consigo enxergar nada, velho Galera Não dá pra enxergar Aqui tem uma prateleira Não tem nada É sério Eu não tô entendendo mais Eu tô quase desistindo Me dêem dicas aí Aposto que alguns de vocês tomam susto com o barulho que ele faz pulando Esse livro aqui Macabro, hein Cara, mas mesmo assim Não tô entendendo mais o que é pra fazer, galera Realmente Me dêem dicas Dicas Por favor Não sei o que eu vou fazer Apertando tudo aqui Não vai Atrás do sofá Tem nada Não sei, galera Sinceramente Algum armário da cozinha Aparentemente não Olha eu bugando o jogo Eu acho que acabou, velho Não é possível Não é possível, cara Não tem mais o que fazer aqui Já olhei tudo que dá pra olhar A lanterna não acende no escuro Não tem Não tem como acender Tem um bastão na sala, Over Um bastão Tô vendo bastão Tô vendo bastão nenhum Debaixo da cama Over Tenta usar o sentido Uh, o sentido aranha Aqui, ó Caralho, moleque Você é um mito, mano Tenta usar o sentido aranha Lógico Pra quem não sabe É tipo Eu dei o nome de sentido aranha Pra isso aqui Mas não é, né Claro Pegamos todas as chaves? Será? Vou olhar aqui de novo Eu sou muito burro Eu não lembrava disso Ainda falta coisa, gente Estou ficando nervoso Eu vi uma chave no chão No chão? Vocês estão me trolando, né, mano? O teto Olha o teto Tá Over No sofá No sofá Obrigado, gente Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, gente Eu sou muito burro Eu tô sem óculos, pô Eu tô cego E agora? Será que foi todas? Era pra ter ido, né? Tá, e aí? Vocês viram em algum outro lugar? Tá Beleza Vocês estão com um delay absurdo O que eu preciso fazer agora? Eu não Realmente não sei o que eu tenho que fazer agora Não dá pra fazer nada aqui Nesse começo Não tinha porta, né? Calma, gente Calma, 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 gente Peraí, eu não consigo É muito comentário Vai devagar, gente Perto da porta Na mesa Eu não tô entendendo, gente Ah, aquele Juro que eu não vi, cara Eu juro que eu não vi, velho Eu juro que eu não vi Obrigado Sem vocês eu não conseguiria Ih, rapaz Lanterna não abre Estamos só descendo, hein Não posso correr Não pego a lanterna Ah Ih, luz vermelha Ai, cara Agora vai começar Mano, vamos bater 10 mil likes nisso aqui, velho Pelo amor de Deus Me ajuda Compartilha a live Quem não compartilhou ainda Vamos finalizar a live Depois que acabar isso aqui, né? Claro Eu preciso viver minha filha Minha mulher Comer alguma coisa Tô com fome, mano Eu sou gordo Ai, que desgraça Nunca vai acabar isso aqui, gente Nunca Nunca É infinito O cara que fez isso aqui, mano Para, cara Eu ia te elogiar, velho Só falta não abrir Só falta não abrir, tá ligado? Acabou? Voltou pro começo Tá certo Não faz nada ainda Tem alguém vindo atrás de mim Tem alguém vindo atrás de mim, velho Opa Opa Posso mexer no lixo de novo Mais uma gásua Eu acho que essa gásua Eu não vou usar pra nada Toda vez eu posso pegar uma Tá ligado? A desgraça tá vindo É a porta, tá? Essas marcações São as portas, gente Ué? Nossa, dá pra ver as pegadas Do bicho aqui, ó Oi, bichinho Você tá aí mesmo? Ó, dá pra ver as pegadas Olha E fechou a porta Pra mim não voltar E ver as pegadas Tá, vambora Ele tá ali, ó Invisível Não posso usar lanterna? É uma mentira isso, né? Ai, senhor Eu tô perdendo vida? Que porra é essa? Vou pegar mais uma gásua aqui Só porque eu quero Toda vez que eu uso isso O bicho grita? Não, né? Isso é fora, mano Cara, isso não tem fim, velho Agora eu vou ficar apertando esse aqui o tempo inteiro Vou pegar mais uma gásua aqui, tá ligado? Quantas eu tenho já? Ih, rapaz Portas que estavam abertas Portas que estavam abertas estão fechadas Tá mais claro agora, hein? Não sei O escuro ali atrás tava mais claro do que antes Ó, tá chegando perto a porta Vambora Vambora Vamos pegar aquela gásua marota Vazio agora É, alguma coisa tem Ih, rapaz Ó Então tá, né? Vamos usar Tem a janela aqui que é uma pedra Aqui não tem nada Vamos usar Era isso Acabou Tá, gente? Caramba Que foda Muito bom, velho Muito bom Muito bom Muito, muito bom, cara Galera Isso não foi feito pela É feito pela comunidade Um usuário comum Criou isso, cara É bem aqui, ó A gente vem em jogar Jogo mapa Jogar mapa personalizado E aí tem vários, cara Tem vários A gente jogou esse aqui, ó Repetition Pera aí que tá alta essa porra agora Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu pôr até a musiquinha aqui Pra dar uma, né? Ufa Cara, bom, hein? O bagulho foi muito bom, mano Gostaram? Gostaram? Quem gostou? Quem gostou? Manda Manda Tem como você pôr emote aí Vê se você acha o emote do dedão pra cima Pra eu ver Quem gostou? Porque foi muito louco Foi muito louco Eu gostei Eu achei muito legal Não é um jogo, cara É um mapa Criado pela comunidade Com as ferramentas que o Dying Light dá Então tem vários, tá, galera? Tem vários, ó Tem Space Mission Vá para a cápsula de fuga Antes que um asteroide destrua o planeta Tem esse aqui, ó Já pensou em que se você não pudesse acordar do seu pior pesadelo Você acredita em tudo que vê na TV Para uma experiência completa Jogue no escuro e com fones de ouvido Esse deve ser muito bom Só que a gente não vai fazer hoje, galera Porque eu tenho que, infelizmente, finalizar a live Daqui a pouco é meia-noite Segunda-feira Eu preciso ver se minha mulher tá precisando de alguma coisa Se minha filha tá bem Muito legal, cara Ó, tem vários pra gente jogar aqui, ó Na verdade não tem tantos assim, não Tem alguns, ó A comunidade não cria muito, não, pelo jeito Mapas feitos pela comunidade, ó Muito bom A gente vai jogar todos Demorou? Vou fazer live jogando essas paradas O que vocês acham? Comenta aí